...e da outra providência, a autoria do projeto de executivo municipal, o quórum para a votação de Maria Simples, os pareceres são falantes. Discussão do projeto extraordinário 070-2015. Falado aleatório, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós é que estudamos as matérias, foram mais de 30 projetos que o senhor colocou 6 hoje e 25 amanhã, né? 31 matérias. Nós estudamos os projetos e percebemos que constava, numa das leis 7.911, um valor de repasse para o legislativo e que, V. Exª, acabou conseguindo ampliar esse valor de repasse. O que era arredondamento foi aumentado. Então, nós queremos parabenizá-lo, porque a força do poder legislativo, ela tem que aumentar e não diminuir.